Boa noite, nação Luca Rassi. Como está a noite de vocês? Vocês estão bem? Vocês comeram bem? Vocês tomaram banho bem? Hoje eu quero fazer um convite pra vocês. Um convite mais do que especial. Amanhã, dia 31 de janeiro de 2020, ó, 2020 já, bastante ano, o álbum Desintegra está sendo lançado. Você sabe que álbum é esse? Esse é o álbum do Chediak, meu grande amigo. Trabalhamos muito pesado nesse álbum. Muitas surpresas estão aguardando vocês. Aqui tem algumas cenas, ó, eu trabalhando, por exemplo, aqui. Foi apenas diversão e carinho e amor envolvido nesse projeto. E é isso, vocês precisam muito estar presentes. Por favor, pre-save do Desintegra está aqui. Aqui, ó. Aqui, você vai nesse link aqui. Obrigado pela atenção e um ótimo 2020 para todos vocês. Entenderam a piada? Tipo, eu desintegrei. Me desintegrei.